Eu sou de lá, da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva O açaí é a uva das bandas de lá, do Brasil Sou um curumim apaixonado, na Uazakiri, brasileiramente dobrado Por ser de lá, da ponta do Brasil, onde há um rio de água preta e água turva Sei contar, histórias do Boto e do Irapuru Jabuti, Takaká, Buriti, depois de um banho de chuva E aça, tambaqui, planti, pirarucu Eu sou de lá, que tem guaraná, pupuaçu, pupunha, graviola, patoá Abacaba, castanha, caju, parinha, tapioca, inga, feijo Aconte, chamo da morena daqui No seu canto solto, curió, do Aquirir Nem forró, mãe d'água, chamou, batendo Cunhando uma pinguari, curufira, salvou Eu sou de lá, da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva